Essa eu sei Essa eu não vou errar Não adianta enganar, essa eu sei o que vocês sabem Vamos junto, vai! Prometi não chorar Essa é fácil Nada adiantou Pedindo outra chance para o nosso amor Já fingi que amei outro alguém Mas pro seu lugar não tem mais pra ninguém Vivo da ilusão, louca paixão Que tomou minha mente e o meu... Quero ouvir vocês, vai! Eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer De você Tente pensar Tente entender Sem você Eu já me entreguei Já me rendi Nesse jogo do orgulho Fui eu quem perdi Mesmo assim eu insisto Creio no fim Acredito que você vai voltar pra mim E sigo pelo mundo Andando sem rumo Tinha o universo e me vejo sem tudo Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o seu amor Venha me aquecer Eu preciso dormir e acordar com você Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Venha me dar o seu amor Venha me aquecer A DPM inteira agora Vamos junto, vai! Eu preciso... De você Baby, baby De você Só de você Eu preciso De você Preciso de você Vem me dar o seu amor 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 Vem me dar o seu amor